Esqueci de contar um negócio legal que aconteceu lá no Rio de Janeiro. No sábado, sabadão, eu estava quebrado, morto, lascado. Mas eu queria muito encontrar meu mano, Geopasque. E aí, encontrei com meu mano Geopasque, cara. Saí pra jantar. Basicamente, eu estava na Barra, o Pasque é da Ilha do Governador, é longe pra caramba. E eu falei, Pasque, mano, estou muito cansado. E eu estou longe de você. Ele falou assim, não, fica tranquilo que eu vou até aí e ainda te dou carona. Eu falei, não, então venha, vamos lá. Aí, a Nath queria comer comida japonesa. Aí o espião estava vendo uns restaurantes japoneses e tal. Aí ele encontrou um restaurante, galera. O restaurante com 13.600 avaliações, 5 estrelas. Eu falei, mano, que? 13.000 avaliações e o bagulho é 5 estrelas? Tenho que conhecer, né? Pô, tem que ir. Não é? Eu vou. Aí... A gente foi. Né? Eu vou mostrar aqui pra vocês verem que não é caô, tá? Pra vocês verem que não é caô. 5 estrelas, 13.700 reviews. Já até aumentou. Aí eu falei, caralho. Pô, se isso aqui não é simplesmente a melhor comida japonesa que eu vou comer na minha vida, eu tô louco. Aí nós fomos. Encontrei com o Pasque lá. Maravilha. O restaurante bonitinho. Mano, aí começou a chegar os peixes. Eu comecei a reparar... Não que era ruim. Mas não era 5 estrelas. Comecei a reparar que o salmão tava meio assim. Falei, mano... 3 estrelas, beleza. 5? De jeito nenhum. Aí eu fui entender, galera. Aí eu fui entender. Eu fui entender. Deixa eu... Deixa eu... Eu até dei aqui, ó. Deixei duas estrelas, na verdade, tá? Deixei duas estrelas. E eu fui entender o porquê que esse restaurante é 5 estrelas com 13 mil avaliações. Vamos lá. Denúncia, tá? Denúncia da máfia do review. Me ofereceram 10 reais para avaliar empresas com 5 estrelas. Essa foi uma delas. Não recebi nada. Tudo mentira. Desde quando comentei para dar início. A gente já começa ganhando 10 reais. Maioria dos comentários aqui positivos são de uma pessoa que promete pagar para avaliarmos bem. E ainda assim é um golpe. Quanta falsidade. Isso tudo é só mentira. Eles fingem que vão pagar você para comentar sobre o lugar. Essas avaliações são pagas. Não refletem a verdade. Cara, assim, a maioria dos comentários são assim. Tudo comentário fake em troco de dinheiro. É horrível. Não comprem. Avaliações são tudo falsas. Estabelecimento não confiável. Recruta pessoas para avaliar o... Enfim. E aí... Beleza. Claramente é um golpe, né? Os caras pagam pessoas para avaliarem o restaurante 5 estrelas. Só que assim, Google. Agora é um questionamento para vocês. Se a caramba do restaurante está cheio de recomendação 1 estrela. Por que que vocês dão 5 estrelas para o restaurante, cara? Olha aqui. Como é que a média deu 5 estrelas, Google? Não está certo. Vocês tinham que considerar isso aqui como... Olha quanta 1 estrela tem, galera. 2 estrelas, 3 estrelas. Aí tem um monte de 4 estrelas. Pô, 4 estrelas tem que considerar também um estabelecimento 4 estrelas ou não um estabelecimento 5 estrelas? Né? Cara, e aí é isso. Resumidamente, pagamos caro numa comida mequetrefe. Fica aqui minha desrecomendação ao Yuxa do Village Mall. Comemos mal. Comemos caro. Uma conta para 3 pessoas. Deu 350 contos. Dá mais ou menos 120 reais por pessoa. E... Não recomendo. Me senti um trouxa De ter acreditado nos 5 estrelas. E... Não gostamos. Assim, não é que era ruim. Era de novo. 1, 2, 3 estrelas. Peixes de má qualidade Com atendimento ok Num lugar bonitinho. Mas a qualidade do peixe era ruim. É... Mas tá bom, galera. É isso aí. Queria contar pra vocês aí. Conheci meu mano Pasque. Gente boníssima. Conversamos bastante. É... Restaurante de shopping nunca é bom. Então, cara. Eu... Eu... Tipo assim. Não é verdade. Tá? Pelo menos em São Paulo Tem muitos restaurantes muito bons Que ficam em shoppings. Dois. Na hora que eu mandei pro Pasque Esse restaurante Ele falou Pô, é no Village Mall. É um shopping De... De... De lojas caras E restaurantes bons. Eu falei Pô... Legal. Legal. Né? Restaurante 5 estrelas Num shopping de lojas boas E restaurantes bons. Legal. Ruim. Bem ruim. Tá? Bem ruim. Bem ruim, galera. Mas encontrei o Pasque. Tu mostrou de não lembrar Uma review? Mano, eu confiei no espião. Mount maior que o Pasque. Cara, eu achava Que o Pasque era maior que eu. Eu achava que o Pasque Tinha tipo 1,85. Eu achava que ele tinha Tipo isso, assim. Mas ele não é Ele não é mais alto que eu. Ele é um pouco mais baixo que eu. Deve ter... Eu tenho 1,78. Ele deve ter 1,75. Aí faça as contas. Não sei. Se tem 13 mil avaliações Em 5 estrelas 200 avaliações Em 1 estrela A média de nota Daria 4,939 4,939 É 4,9, hein, cara. Não é 5. Porque você joga pra baixo, né? 4,93 E tem 1,78 Eu tenho 1,78, ué. Você é meio alto também? Não. Não sou meio alto. Eu tenho a altura quase... Eu sou um pouco acima da média. Acho que a altura média Do homem brasileiro É tipo 1,74, né? Um negócio assim. Eu tô... Isso aqui acima da média? Sei lá. 4 centímetros é quanto? Tô brincando. Maluco. É... Qual que é a média Da altura do homem brasileiro? Média Altura Homem Brasil A média é 8,6? 8,6 1,73 É Eu tenho... Eu tenho... 5 centímetros a mais Do que a média, então. Sei lá quanto que é 5 centímetros também. 8,6 era outra média? Tá. Não, justo. 8,6-7 era outra média? 5,3 era outraета, 60,6 era outra responsible?